Primeira sessão, legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, os deputados e deputadas, façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 1571, de 2019, da autora deputada delegada Sheila. Requer que seja encaminhada à Prefeitura de Juiz de Fora pedido de informações sobre quais providências estão sendo tomadas diante da alta incidência de dengue e da decorrência de óbitos decorrentes da doença no referido município. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1573, de 2019, da deputada delegada Sheila. Requer que seja encaminhado ao Prefeito de Juiz de Fora pedido de informações sobre quais são os serviços prestados do PAN Marechal atualmente e para qual localidade cada uma das unidades de atendimento será transferida, caso haja interdição completa do local em virtude do não atendimento às normas sanitárias de acessibilidade e de prevenção a incêndio e pânico. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 1627, de 2019, da deputada delegada Sheila. Requer que seja formulado o voto de congratulações para o Detran de Belo Horizonte pelas ações preventivas realizadas relativamente ao combate à dengue, empate de veículos e pelo aprimoramento dos leilões dos veículos apreendidos. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Vou passar à presidência, ao deputado doutor Jean. Requerimento 1634, de autoria do deputado doutor Paulo. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Adelson dos Reis Matias, vereador de Pousa Alegre, ocorrido em 15 de 6 de 2019. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Paulo. Requerimento de número 1665, de 2019. É da autor Comissão de Constituição e Justiça, que diz o seguinte. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências para a destinação de parte dos recursos reservados à comunicação do Estado para campanhas de conscientização, prevenção e combate às doenças endêmicas que estão afetando o nosso território. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado João Magalhães e deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da comissão. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto, combinado com o artigo 28 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de administração pública para debater as propostas do governo estadual para a manutenção da prestação da assistência à saúde dos servidores estaduais pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária de administração pública de participação popular e Assembleia Fiscaliza, realizada em 12 de 6 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.